Nesse último domingo, dia 17, estreou a segunda temporada de Batwoman, com o episódio titulado What Happed to Kate Kane? Ou, numa tradução livre, seria O que Aconteceu com Kate Kane? E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus guais. Vindo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse primeiro episódio da segunda temporada de Batwoman, eu gostaria de pedir a vocês que deixe seu like, porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pinta em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Presta a completar seis anos aí no mês que vem. Tô sempre trazendo aqui esse conteúdo. Vídeos de review dos episódios das séries que eu acompanho. Vídeos de review dos filmes que eu assisto. Reação em comentários a trevas. E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações que vocês serem avisados para ver se tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada. Vamos estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Fazendo uma recapitulação aqui rapidinho, não sei se todos vocês já sabem, mas a Batwoman se encerrou na primeira temporada e teve aquele meio rebuliço ali no final, porque a Ruby Rose, que interpreta a Kate Kane e Batwoman, ela abandonou a série. Disse que realmente foi por alguns problemas que ela teve, parece que ela se machucou nas gravações, e ela parece que ficou muito assustada e tal, e por isso ela saiu. Então, eles já fizeram o recast, mas o incrível é isso, que eles não vão apagar de vez a Kate Kane da história não, sabe? No caso, eles contrataram aí com a Javissa Leslie, para poder se encaixar perfeitamente no papel e tal. E a personagem é Ryan... Caramba, é Ryan Reed, eu acho. Ryan Reed, Raid. E ela é uma personagem criada justamente para a série. Não tem contrapartes nos quadrinhos nem nada e tal, eles criaram justamente para a série, para suprir essa ausência da Kate Kane, da Ruby Rose, no caso. E o episódio começa com o Luke falando com a Mary sobre justamente que a Kate Kane já tinha saído de National City, já tinha ido para lá para resolver uma parada, e ela já estaria voltando. Só que ela não atendia o telefone, também eles não conseguiam pegar o GPS da roupa, parece que estava desligado. E aí, de repente, a gente vê a história dessa Javissa Leslie. A gente vê ela encontrando, ela com a mãe, chegando no apartamento e tal, aí parece que ia morar ali. Aí depois a gente tem uma cena, que a gente vê ela morando numa van, e aí dormindo. Daqui a pouco só escuta um estrondo, aí algo caiu do céu, já em chamas, pegando fogo. Ela, pô, chegou, acordou assustada, e olhou para o lado de fora, aí veio um avião, um jato, né, pô, tal, esses particular, já pegando fogo, se espedaçando, pô, e caindo justamente ali em Gotham, no lugarzinho, sei onde que ela era. É um avião da Kate, né, na verdade. E aí, pô, né, ela naquele desespero, pô, gritando, alô, alô, tem alguém aí? Alguém está machucado e tal, pô. Ela encontrou um cara, que na verdade, pô, era um mendigo, eu acho, que morador de rua dali, né, que foi atingido pelos escombros da aeronave, mas aí já chegou, e foi, né, fez lá muita, é... massagem cardíaca no cara, né, e ela falando, e é engraçado que ela citou a mesma fala que a Kate fez quando ela tentou salvar lá, pô, o cara dos rostos, né. O cara que, pô, que sequestrou ela como criança e tal, junto com a Alice e tal, né, e aí ela, pô, batendo, e ela, pô, pô, come on, come on, leave, 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 o cara, só que dessa vez o cara, e, por contraparte, a... a Ryan, né, ela tinha também uma história nesse lance também, porque a mãe dela também morreu ali nos braços dela, ela também tentando fazer isso, então ela ficava fazendo ali a massagem no cara, né, e lembrando da mãe. Aí, pô, depois a gente foi ver qual era a história, ela conseguiu salvar esse cara, meu cara, a polícia recuperou e tal, e ela, pô, já andando ali pelos descontos, procurando se achava mais alguém, aí, pô, viu o traje, o traje da Batwoman tava ali, né, porque era o avião da Kate, só que, pô, a Kate não estava, não acharam o corpo dela, né, mas ela achou o traje, pô, ficou aqui muito impressionada com aquilo e tal, mas levou o traje. Aí, nisso, chegou o... o Jacob, né, o... o chefe lá, pô, do Skrull, né, o pai da Kate, e aí, pô, o cara que tava lá, o oficial que tava encarregado ali, da... de fazer as investigações ali sobre o acidente e tudo, aí ele falou, não, é... é... senhor, pode voltar pra casa, pô, é... a gente tá cuidando de tudo aqui. Ele, não, pô, é minha filha, eu vou sair daqui depois que eu podia encontrá-la. Aí, nós vemos uma cena, pô, da... a Alice, né, olhando de longe, né, já, pô, né, fechando as mãos, bolado da vida, porque, pô, tá dando confirmação que realmente a Kate, pô, né, morreu. E não era isso que ela queria, na verdade. Depois, nós já passamos pra uma cena da... Raya, né, ela, pô, falando lá, tipo, uma... era uma assistente social. Aí, falando sobre isso, né, que ela encontrou, né, se barrou com algo que, porque é, pô, muito... é... muito interessante, pode ser uma mudança de jogo e tal, né, falando do... 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 da... da... que ela encontrou. Aí, né, a... assistente social, aí, falando que ela, pô, tinha... Aqueles velhos papos mesmo de... como você, né, é... pra você... Tipo, aqueles... aqueles papos de... incentivo, né, pra poder ela, pra poder... inserir a sua vida, porque, pô, você já tinha que arrumar um emprego, que não sei o que e tal. Aí, ela falando que... ela, a pena... ela não é ninguém. Ela, pô, só é um número ali nos arquivos dela, porque... ela não consegue, pô, arrumar emprego, porque, pô, é esconder nada, né, foi condenada por um crime que não cometeu, né, ela foi prega com posse de droga e com intenção de vender, né, como um tráfico também. Mas não era dela. E... ela também tem um lance muito sinistro, cara, porque... quando ela, pô, se mudou pra esse apartamento com a mãe, né, aí tava lá com porra com outras galera, porra com a família também, algumas pessoas conhecidas que estão da família dela, porque essa mãe dela, pô, tinha anotado ela, né. Uns caras apareceram lá, pô, da gangue da Alice, cara, pô, e acabou matando, porra geral ali, inclusive a mãe dela também. A... o Ryan quase morreu também, mas, né, a Alice chegou na hora, aí falou pros caras pra poder, pô, parar com aquilo, tá, não sei o que, e saíram. Então, ou seja, ela já tem um motivo justamente pra ser, né, aí, porra, a contraparte da Alice, né, cara, pô, então a gente já sabe disso aí. Aí nós vemos também, né, porque quando teve essa repercussão, tal, ele aparece lá na Wayne Enterprise, quem? O Bruce Wayne, Elliot, né, na verdade, né, pô, o Rush, né, ele tá agora com o rosto do Bruce, depois ele apareceu lá e disse que assim que ele some, pô, ele voltou logo direto, tal, porque queria encontrar a Kate, e curioso que o Luke nem percebeu mesmo, sabe, pô, achando que era o Bruce mesmo e tudo, aí acabou foi até levar ele, pô, até a Batcaverna e tudo, e na hora que o Luke falou pra ele, né, chegar lá, pô, na estante, né, pra poder abrir a passagem pra Batcaverna, pô, né, o Elliot não sabe, né, cara, pô, aí ele ficou assim na queda e tal, aí falou assim, pô, você é o mestre do castelo já há muito tempo, né, então, pô, faça as honras, aí, pô, né, o Luke foi na frente e tal, entrou, e tá ali, pô, ali na Batcaverna e tudo, e tal, porque ele provavelmente já imaginava tudo isso, né, porque o cara que se cabe no Bruce Wayne, ele já tinha essa parada que o, Bruce Wayne era o Batman, então, pô, ele tava ali, pá, aí, ué, onde é que tá o traje? Aí, o Luke tá explicando, tá, pô, eu sei que, pô, morreu a cena ali, e depois, ele apareceu também, aí já apareceu ele na mansão, na mansão Wayne, pô, já com duas mulheres e tudo, pá, e aí quando ele vai, pô, né, ler o jornal, aí vem pular, o que aconteceu com o Kate Kane e tal, que tá de espada desaparecida, aí aparece a Alice ali na hora, né, e falando com ele que ela sabe, não, 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 pra ele parar com isso, não sei o que, que ele, na verdade, ele quer ser, ele falou que o que é que Gotham vai chamar ele de Batman, né, daqui no futuro, assim que ele encontrar, pô, o que ele tá procurando, mas ela falou assim, não, mas eu conheço a sua história, pra você, pô, é o Elliot, não sei o que, você quer uma parada, quer não sei o que, você quer lá e tal, e aí, pô, ela já chegando, e falando que, pô, não tem essa não, né, pô, o monstro dele não tem essa parada não, só que aí, né, pô, depois a gente vê lá, pô, o Bruce Wayne e o Elliot, lá nos corvos, né, ele foi lá falar com o Jacob, o Jacob e tudo, né, deu uma pista pro Jacob ir até a mansão, que a Alice estava lá, aí, pô, o, o, ele nem, sabe, nem percebeu que, pô, que não era o Bruce Wayne mesmo não, sabe, então aí, enganou tranquilo, só que, pô, ele esbarrou com a Julia no caminho, né, a, é sublinha ou é filha do Alfred, cara, eu acho, não, acho que ela é filha, filha do Alfred, aí, pô, disse que, a Julia percebeu, algumas palavras que ela trocou com ele ali, ela percebeu que tinha uma coisa diferente, ela pegou lá, pô, o copo que ele tinha, tomado a bebida, pô, fez um DMD lá, ponto, descobriu que era o Elliot, pronto, aí já tá naquela, já sabe quem é, né, e, pô, a, 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 ela vai testar lá, pô, bota o uniforme, né, pá, e sai, porra de ser poderosa, e, pô, e sai pra poder enfrentar os caras que ela tava procurando não sei quem, na verdade ela tava tendo a vingança justamente contra Alice, com certeza, encontrou dois caras, aí, pô, meio, 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 trabalhando ainda, sem saber, ah, pra mim ela tem, é, ela tem aulas, ela teve aulas de artes marciais, então, tem, né, essa vantagem aí também, e só que ela, pô, acionou, porra o olho branco, né, aquele que, vê as magistermas e tudo, aí, poxa, jogou por um batirangue, mas aí, pô, o cara só desviou, saiu, aí, porque o cara tava prendendo, aí, numa outra parada, ela apertou o botão na, 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 luva, né, aí foi que lançou, pô, também o outro batirangue, pegou na perna do cara, falei, caraca, mano, sinistro ali, e depois também, ela, pô, porrou os dois, deu umas porradas nos dois ali, pô, e tal, pô, foi maneiro, só que ela ficou naquela, tava, porque, logo assim que, pô, ela ligou o botão, pô, né, e o Luke já, já identificou lá que, com ela, com o Batman, mas ela falou que não, que não ia entregar o traje agora, porque ela precisava ir fazer uma coisa, porque sumiu, e fugiu, aí, eu falei, caraca, mas ela ficou naquela, porque realmente não é, não é um lance pra ela, aí, só que, pô, o Bruce, né, ele foi na base caverna, Bruce, porra ali, ótimo, foi lá na base caverna, e aí, procurando, então, com uma arma, que era aquela, que disparava a bomba, com uma, uma geleia, né, sei lá, com um gel, assim, e tal, que a bomba explodia, né, ele foi atirando nas paredes da, da bate caverna, e onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, aí achou uma porta, que era onde tava o batmóvel, pô, o batmóvel desse Batman aí, porra, né, não é, é mais, é mais, é, como eu disse, mais realista, não é como esses carros, que a gente tá acostumado, não, tipo de, de Batman v Superman, tipo do Batman, do Christian Bale, tipo isso não, aparece mais mesmo, um carro, um carro esportivo mesmo, sinistrão e tal, tá, na moral, e, pô, né, ele pegou esse carro pra ir atrás, porra, da, da Batman, que ele queria encontrar o traje, pra pegar o traje de volta, porque ele queria ser o Batman, pô, ela conseguiu, porra, se tocar antes, né, da hora, que, porque já tava, já tava indo atrás dela, porque o Luke, porra, mandou lá, porra, um recado pelo traje e tal, porra, e avisou ela, né, que, é, o Bruce tá atrás de você, mas não é o Bruce, porra, aí é o Eliott e tal, já explicou, tudo pra ela, né, aí ela tentando, porra, fugir com a vanzinha e tal, porra, o Bruce vai disparando uns missus e porra, caraca, tá maneiro, tá legal, e tal, e aí é só que atravessou lá, ah, os municípios, porra, não acertaram nela e tudo, porra, ela conseguiu, né, porra, porra, da van, já paramentada, e porra, e lutou ali, porra, com o Eliott, cara, sabe, porra, porra, achando que é o Bruce, né, porra, ele lutou com ele pra caramba, deu, porra, várias porras, até que ela, porra, conseguiu jogar ele no chão, e, porra, deu vários socos na cara, que chegou a arrancar, com a máscara que ele tava usando, que ficava igual o Bruce Wayne, aí, quer dizer, ali já resolveu essa parada, então agora vamos ver se, é, não é possível que vai ter Bruce de novo, não, porque, negócio, mesmo a história, porra, da Batwoman, cara, ela também teve um diálogo, da Alice com o Jacob, né, quando ele foi lá na mansão Wayne, pra poder prender ela, aí, ela, a Alice acabou falando pra ele, que a, a Kate, porra, era a Batwoman, e, porra, o plano todo dela era isso, ela botar, porra, Batwoman contra o Jacob, porque ele ia acabar matando ela, tanto que ele tinha dado aquela, aquela, ela tinha dado pra ele, aquela bala de Kriptonita, né, que, porque, justamente, quando ela fosse tirar-se, o, 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 o traje, aí, porra, ele ia ver que tinha matado a própria filha e tal, e, essa era a vingança que ela queria fazer, mas, só que, o negócio acabou, não tem mais pra, não tem, a Kate, porra, tá morta, né, mas, ele fala, não, não tá não, porra, quando me encontraram o corpo, porra, eu não vou acreditar, eu não vou desistir, de tentar encontrar ela, eu não vou falhar como eu falei com você, eu vou até o final, até encontrá-la, só que, vai ficar nessa coisa aí, né, eu acho que, eles só falavam isso no primeiro episódio mesmo, porque depois a gente vai, vai ver que agora, essa é a nova Batwoman, porra, já vi Celeste, interpretando essa, Ryan Raid, é Ryan Raid, eu acho, acho que é Ryan Raid, 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 negócio assim, RR, porra, o nome dela, e aí, então, né, cara, vai ser os próximos episódios aí, focado nela, né, vamos ver aí, como é que, vai ficar aí, porra, essa temporada aí, com essa nova Batwoman agora, eu achei interessante, vale a pena, a gente dar uma conferida, mas então, meus iguais, isso é tudo que rolou nesse, episódio de estreia da segunda temporada, de Batwoman, eu já assisti, né, já me empolguei, estou agora, por querendo conferir os próximos, mas eu quero saber de vocês, vocês assistiram já, esse primeiro episódio, da segunda temporada, de Batwoman, vocês assistiram, deixa aqui nos comentários, a sua opinião, dizendo, o que vocês acharam do episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver algo aí, que vocês não gostaram, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo, nos comentários, trocando essa ideia, siga nossa fanpage, nerd se quiser, trocamos essa ideia, diariamente, a fanpage é forte a entrada do canal, e ali você tem acesso, no seu número do nerd, todos os dias, o nerd se quiser, também tem Twitter, e Instagram, siga a gente nessas redes sociais, para a gente trocar uma ideia, cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais, é a melhor forma que tem, para a gente interagir, então, siga a gente aqui, nas redes, e para vocês que assistiram esse vídeo, até o finalzinho, e deixaram o seu like, vocês estão aqui, no meu coração, mas eu peço mais e mais de vocês, meus iguais, compartilhem esse vídeo, nas suas redes sociais, com os seus amigos, apresente o nerd se quiser, para aqueles amigos, que gostam de trocar uma ideia, sobre essas adaptações, de heróis, que a gente gosta tanto, principalmente essa aqui, bate o homem, eu garanto que eles vão se amarrar, e fazendo isso, você me ajuda demais, a continuar seguindo aqui, com o canal, tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso, com a ajuda de vocês, meus iguais, vocês estão compartilhando, os vídeos do canal, vamos lá, dá essa força aí, e para encerrar, eu sou um nerd do século XX, feliz da vida, no século XXI, até o próximo vídeo, tchau.